Boa tarde a casa do sabão, aqui está minhas produções, detergente alcalino, o Lauril, a soda líquida 50%, o sabão líquido tipo homo, que eu já usei, já usei um litro, muito bom, o detergente também é muito bom, espuma bastante, e a soda líquida também, ótima, tudo ótimo. Em breve estarei trazendo mais produções.